Carreiro da Serra Nova Carreiro da Serra Nova Não foi deserto onde passou Manancial de amizade E se batia que conquistou Nesse pedaço de Minas Onde Deus me contemplou Ficou apenas saudade De tanta gente que me deixou Quando eu falo do Carreiro Que o centenário já completou Eu me lembro da resposta Que tão sincera eternizou O segredo é não morrer Pra chegar onde chegou João Carreiro é o esteio De uma alinhagem que ali plantou 100 anos Qual que é o segredo pra chegar Aos 100 anos? É só não morrer É só não morrer